Olá, meu nome é Paula Prenolato Lopes, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais da Universidade Federal de São Carlos, no campus Sorocaba, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Sistema de Liberação Controlada de Substâncias, baseado em filmes nanotexturizados de TO2. Esse é um trabalho em parceria com a professora Mariana Sicora, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Pato Branco, e do meu orientador, professor Francisco Trivinho Strixino. A aplicação de biomateriais sintéticos para regeneração óssea como alternativa aos enxertos ósseos, tanto na ortopedia quanto na ortodontia, podem apresentar inúmeras vantagens. E a classe dos metais atualmente torna-se um dos biomateriais mais estudados. Nesse sentido, o titano e suas ligas são motivados principalmente pela sua baixa corrosão, com baixa toxicidade e módulo de elasticidade mais próximo do osso humano. O titânio, embora possa ser utilizado em sua forma metálica, é mais frequentemente revestido com uma camada de óxido, o TiO2, com o objetivo de aumentar sua resistência à corrosão e aumentar sua biocompatibilidade, sendo assim, facilitando o processo de osso integração. A nanotexturização da superfície do titânio também vem sendo aproveitada, além das características já citadas, para a incorporação e liberação continuada de fármacos, visando diminuir a incidência de contaminação bacteriana e, portanto, a rejeição do implante em pacientes recém-operados. Para a nanotexturização do titânio, nós utilizamos a síntese eletroquímica via anodização potencioestática, onde a gente coloca a amostra dentro do reator com o eletrólito contendo o etilenoglicol, mais o floreto de amônio e o simulador de fluido corporal, o SBF, e é aplicada uma tensão de 20 volts a 50 graus Celsius por 20 minutos. E o que a gente tem após esse tempo é uma amostra revestida de óxido nanoestruturado. Nesse caso, os nanotubos formados têm diâmetro médio de 60 nanômetros e a amostra que sai do reator é totalmente hidrofílica. Após esse processo, as amostras foram preenchidas com solução contendo 0,22 miligramas de azul de metileno. Nesse processo, a solução foi depositada em cima da área anodizada e colocada para secar a 35 graus Celsius. Depois, essas amostras foram separadas em dois grupos. O primeiro grupo é das amostras que já estavam prontas para irem para o processo de liberação. E o segundo grupo é das amostras que ainda receberiam recobrimento de alginato. Para o recobrimento de alginato, foi utilizado solução de 0,1 mol por litro de cloreto de cálcio e solução de 0,5% em massa de alginato de sódio. Ambas soluções foram depositadas em cima da amostra já contendo o azul de metileno e então foi seca em estufa a 35 graus Celsius por 24 horas. A liberação de ambos os grupos se deu em 5 ml de solução tampão fosfato, o PBS, com pH de 7,4 a 37 graus Celsius, em tempos pré-estabelecidos a fim de se verificar a quantidade de azul de metileno liberada em cada tempo. Essa análise foi feita por meio do espectrofotômetro de UV-Vis e os resultados podem ser observados nos gráficos. Para o grupo de amostras contendo apenas os nanotubos, a liberação se deu de forma mais rápida e menos controlada. Em 30 minutos, toda a solução de azul de metileno praticamente já tinha sido liberada. Já para o grupo de amostras contendo o revestimento de alginato, o tempo total de entrega foi para 2 horas e há um maior controle da entrega ou da liberação, uma vez que o alginato teve a função de uma membrana ali entre a interface do substrato com o azul de metileno e o PBS, que impediu a explosão inicial de fármaco para o meio. Com isso, comparando os dois grupos de amostras produzidos, as com nanotubo e as com nanotubo mais alginato, pode-se concluir que o revestimento de alginato foi importante para prolongar o tempo de liberação do azul de metileno nessas amostras. E a aplicação de plataformas nanotexturizadas ou com nanotubos é uma alternativa promissora para o desenvolvimento de vários sistemas localizados de administração de medicamentos que possuem a capacidade de superar as limitações das terapias convencionais. Gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui e para qualquer dúvida é só escrever para o e-mail que está aparecendo ao lado. Obrigada e até mais!